E aí, bom dia, como você vem? Tudo bom? Vou dar uma bolinha pra você, pode pra você. Pode. Não dá bem, não dá bem. Tu joga? Não joga nada, só enrola. Vamos. Bom, deixa eu te falar. Você não toparia... Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. E aí, caralho. Quem sai de jogar, tá bem. Deixa eu te falar. Você não topa fazer uma aposta? Uma aposta? Que tipo de aposta? Então, vem cá, vem cá, mais pertinho, que é uma aposta e meio... Então, ó, é o seguinte. Vamos apostar. Quem faz o maior número de cestas, valendo uns 50 reais. Beleza. O que você acha? Tá, se eu ganhar. Se você ganhar, eu te dou 50 reais. Beleza, e se eu perder? Se eu perder, você continua com 50 reais. Se eu perder, eu continuo com 50? Continua, com 50. Ah, e qual é a pegadinha? É, aí é que tem a pegadinha. Eu te dou 50, só que aí... Você vai ter que dar uma pegadinha. Que você acha? Que eu não sei, Agostinho. Você é um... Você é gatona. O que você acha da ideia? Topa? Topa. Você se garante? Se você ganhar... Ah, é claro que eu vou ganhar. Só demorou. Beleza. Caralho, eu vou perder essa ponta, mano. E agora? Caralho! Então, você viu, né? Ganhei. Vou te pagar o cinquentinha. Mas nós vamos lá pro mesmo pé. Fechou? Fechou, né? Vamos embora. Vale. Ai, caralho.